Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Galera, hoje eu tô aqui no Insane com a rapaziada da live Tô com 400 dólares, tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skins de 50 E a gente vai tentar chegar em alguma coisinha legal Vamos ver, vou clicar, vou deixar aqui Pra quem não conhece o Insane, ele é sistema Crash Ou seja, eu deixo esses 50 dólares até quando eu quiser Eu posso deixar esses 50 dólares até quando eu quiser Então, perdi É isso, perdi, não tem importância, vamos colocar mais 50 E quem quiser entrar aí no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado Aí, Saulo, mas eu não quero apostar, não quero fazer nada Mas mano, uma dica do Saulo, aqui em cima Dá um zoom aqui em cima, Adriano, perto do meu nome, tá vendo? Papum, aqui tá escrito isso aqui, skins para Deep Ou para Dep, sei lá que porra é essa Ah, isso aqui, na verdade eu sei sim Isso aqui é o prêmio pra quem mais depositar no dia Eu tô brincando com você Tá, você clica nesse botãozinho pro lado Papum, ó, pum Tá aqui ó, The Grand Giveaway Lindo, The Grand Giveaway Aí você clica nesse The Grand Giveaway Olha o sorteio que o Insane tá fazendo pra vocês São simplesmente 11 skins, como vocês podem ver aqui São 11 skins, sendo elas Uma Flip Marble Fade Uma Talon Ultra Violet Uma Gucci Lory Uma Shadow Damascus Steel Que tá aqui embaixo da minha câmera que vocês vão conseguir ver Fora Alpe, Vulcan, Luvinha, Handwraps Mano, esse sorteio tá lindo, maravilhoso Pra você participar, você entra aqui no Insane Clica aqui em cima, ó, no The Grand Giveaway E faz os passos aqui, velho Aí, Saulão, mas eu não quero participar do sorteio, não Eu quero depositar mesmo Como que eu faço pra depositar? Você clica aqui em recarregar E usa o cupom SAULO Caso seja a primeira vez que você for depositar Você vai ganhar um bônus de 100% de bônus Então, se você depositar 100 dólares Você vai ganhar 200 E se você já tiver depositado antes Você usa o cupom SAULO30 Que te dá 30% de bônus em todos os depósitos Então, todas as vezes que você for depositar Você pode depositar usando o cupom SAULO30 Você vai ganhar 30% A galera do chat me falou Que no seu primeiro depósito Você consegue usar tanto o cupom SAULO Quanto o cupom SAULO30 Ah, eu já não sei se é verdade Mas aí você testa Porque daí, se você der certo isso, velho Tu vai ganhar 130% Sério, louco? Esquece, estourado Uhul! Tá, vamos lá, rapaziada O link do Insane tá no comentário fixado Ah, e junto com o link do Insane Eu vou deixar o sorteio dessa Butterfly Que faltam apenas 7 dias pra ser realizado Pra participar do sorteio dessa Butterfly É só usar o cupom SAULO do Insane E não precisa depositar Você só usa o cupom SAULO Vem aqui SAULO, essa é o L ali, ó Confirma e boa Rapaziada, perdemos mais 50 dólares Ai, meu Deus Vamos colocar uma meta? A gente quer que essa buçanha dê 10x E é isso que eu vou fazer Eu vou jogar todas essas skins Tentando fazer chegar no 10x É isso Velho, será que é possível eu conseguir deixar uma... Ai... Não Mano, um adesivo consegue virar uma faca? É que é um adesivo de 50 dólares também, né? Pelo amor de Deus Que merda A gente vai ter que recuperar isso aqui, velho A gente vai ter que recuperar isso aqui de alguma forma Isso aqui, clã, é dinheiro meu, tá? Isso aqui é dinheiro meu Então, né? Tem que tomar cuidado Bora Puta, velho Eu entro da merda Galera, eu tô com medo Eu tô com medo Quanto que eu já perdi? Eu já perdi uns 300, velho Vou tentar fazer essa... Empurra, chat Na moral, eu tô sentindo que o chat tem que ajudar, velho Ó, sem dó Vou colocar o chat na tela Coloquei o chat na tela, clã Empurra, chat Empurra Empurra Que agora o chat empurrando, velho Empurra, clã Empurra Que o bagulho vai ser bom Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Puta merda, velho Eu vou ter que fazer doideira Eu vou ter que fazer doideira É daqui pra pião, meu Ah, eu não queria fazer doideira Eu não queria fazer doideira Porque isso aqui é a grana minha, clã Isso aqui é a grana minha mesmo Nossa, 300... Eu vou... Ai, meu Deus Eu não vou falar enquanto eu vou tirar Já tá aqui na cabeça Eu não vou falar porque senão o site vai escutar, velho O site vai escutar, velho Dois Nice Empurra, chat Empurra Puta, agora vai até seis Fica vendo Agora vai até seis, velho Agora vai até seis Nossa Vocês são de sacanagem Recuperamos tudo Vou tentar deixar setenta Eu tô achando que agora o site vai começar a dar uma sequência de número alto Só que eu não vou apostar essa butterfly Porque eu vou pegar essa butterfly É, não Minha teoria estava falha Vou retirar, velho Vou retirar essa butterfly Mano, no final das contas Vocês acham que eu tive um profit ou um prejuízo? Eu acho que eu tive um profit Foi safe Eu acho que foi safe Mano, eu meti muito louco, velho Duas Pumba Dá-lhe Perdeu seiscentos e cinquenta Tirou mil e cem Uh Graças a Deus Aí, ó Já chegou a faquinha, inclusive Ela tá aqui, ó Tomara que não tenha vindo esse tati-trek É Esse tati-trek Será que vale a pena aceitar ela assim? Ou devolver e tentar pegar uma não-stati-trek, velho Deixa eu dar uma olhada Mas de qualquer forma ganhamos essa faca Qualquer coisa eu devolvo ela pro site E tento pegar uma face 2 Ou algo do tipo Mas de qualquer... É, dá pra dar swap, tá ligado? Dá pra eu trocar essa faca por outra faca Dá swap a troca Lá no próprio site eu consigo devolver a faca e dá swap É, porque é uma faca Vem com flow de 0.02 Mas é uma faca assim Tipo, pra mim Doppler Eu gosto de phase 2, tá ligado? Eu acho animal Então eu prefiro assim Eu prefiro... Eu acho que eu prefiro devolver essa faca pro site A toda preta E pegar alguma outra skin mais legal Então, galera, é assim que funciona o Insane O Insane tem que ser meio doido Às vezes Pra ter um profite absurdo Mas se você não for doido E ir apostando de pouquinho em pouquinho Vale a pena também O link do Insane Tá no comentário fixado Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do salvo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto